a parte desses ambientes, porque você realmente não quer ficar pagando pau, mas você acaba participando e conhecendo muita gente que às vezes se admira num rolê. Total. Cara, tem mais uma história de pessoa famosa nisso, que você está falando. Eu fui muito para Noronha, sou brother de um cara que chama Tuca, tem uma pousada famosa, chama Zé Maria, fiquei brother do cara. Fui casado, fui solteiro, fui em Surubão, fui em tudo em Noronha. Tudo que você pode imaginar. E o Luque estava. É. Sempre. O Luque está sempre. Aí, uma das vezes que eu fui, eu estava casado. Na verdade, eu ia pedir a minha ex-mulher em casamento. E aí, chegou esse meu brother e falou cara, você recebe o o Zeca Pagodinho comigo no aeroporto? Falei, o Zeca Pagodinho? Lógico, eu adoro o Zeca Pagodinho. Puta, está tarde de férias, encontrar o Zeca Pagodinho? Sei lá, eu gosto o Zeca, a figura dele. Cara, legal, tomar uma breja com ele. Falei, eu vou lá. Aí, estava o Zeca. Eu conheci o filho dele por matéria, o cara já me conhecia e estava a família inteira dele. E aí, fiquei brother do Zeca Pagodinho no rolê, assim, né? E ele falou, pô, eu queria ir conhecer. E levei ele para conhecer a ilha e a família ficou no hotel. Quando ele se empolgou... Você e o Zeca? Eu e o Zeca, fazendo um rolê em Noronha. Muito legal, né? Porque é legal, é isso que eu gosto. Essa experiência, eu e o Zeca Pagodinho, eu ouvi o cara, ele dá uma referência de samba, falar do Nereu, sei lá, de Cro, dos caras que eu piro, falei, caramba, legal. E aí, eu falei, Zeca... E você mostra interesse, o cara se sente valorizado, assim, né? Mas eu realmente gosto. Eu acho que é genuíno mesmo. Aí, eu falei para ele, Zeca, tá legal aqui, a gente já conheceu, eu preciso voltar, porque eu vou pedir minha... minha namorada em casamento aqui, eu preciso voltar, não sei o quê, vambora. Aí, ele falou, não, vambora. Aí, do nada, a gente estava no lugar, tinha uma mangueira com duas mangas, ele pegou duas mangas, falou, vambora. Entendi nada. Voltei para o hotel, estava a família inteira do Zeca Pagodinho, a minha ex-mulher, a galera sentada. E ele falou, partiu do alto, sei lá, como ele fala aí. Fala, meu malandro. Não é assim. Aí, ele falou, eu queria anunciar aqui. Ele quase f*** o meu pedido de casamento, porque ele ia anunciar antes, eu ia pedir no dia depois. Eu falei, ô, Zeca, não, 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 você está vendo? Não, não, não. Fiquei meio bravo com o Zeca Pagodinho. Ele foi um pedido tão longo que deu tempo de você interromper, é isso? Antes, eu ia pedir um dia depois. Como eu estava com ele... Como é que você perdeu a oportunidade de ter o Zeca Pagodinho apresentando? Cara, não era o timing. Estou te falando, eu tinha uma porção de camarão empanado, sabe? Não estava legal, sabe? A cenografia estava horrível. Não era. Tinha que preparar no restaurante. Mas, enfim, devia ter deixado. Pô! É, depois... É, depois... O que é isso?